Scur, 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 gang gang mano, Zeldris Moreira Atirei na sua avó, peguei o seu pai, dei um soco nele, gang gang, que isso? É, Zeldris Moreira, mais um vídeo aqui ó, ó quem tá ali na tela, ó quem tá lá na tela Hoje vai reagir esse cara porque tão falando que ele tá de traiçoeiragem comigo Não gostei disso, eu sou de gang e eu não vou deixar barato É, fanart aqui, três fanart e na descrição tem links, tem links na descrição Vê aí os links que tem e dá like, um beijo, tamo junto Gente, não repara que eu fiz clareamento de cabeça A de cima, a de cima, ó, cê não vai pensar merda hein Hoje a gente vai reagir aí ao, ao King, o King que eu não sou mais amigo dele tá Pra deixar bem claro aqui, o King e o Scanor não são mais meus amigos E me falaram que essa trairagem deles já vem de longas datas aí Cês viram né gente, que ele roubou minha mulher Se você não viu, vai ter um link aí na descrição e depois desse vídeo vai ter o vídeo Ele roubou minha mulher, a Diane, e agora eu odeio ele E odeio o Scanor, que o Scanor se passou pelo meu amigo Se fingiu de meu amigo, fingiu que ia me ajudar no casamento Me passou pra trás, não gostei disso Vamos dar uma play logo no vídeo que eu quero xingar eles hoje Gente, bem-vindos a mais um vídeo Ah, bem-vindos a mais um vídeo, esse cara vai ver bem-vindos a mais um vídeo Ah, não segue ele não hein, segue eu, tá na descrição Segue os Eldris, sou gangsta Lá tem foto de drip e de salsa E também tem armas Pim, pim, pim Ó lá, ó a cara desse cara Todo estranho, todo estranho Live, jogando, assistindo o vídeo com vocês E tá muito legal É muito legal mesmo, gente Então vamos pro vídeo Vamos pro vídeo Aí, finalmente, cara enrolado, hein Nossa senhora, como eu odeio ele Gente, o Scanor me chamou pra esse país aqui chamado Brasil E ele falou Olha lá, o Scanor e ele, ó Tá vendo? É o melhor país do pagode Então a gente veio pra lá Porque a gente tá cansado de ser trap Porque o Zelda não valoriza nós Então a gente vai abrir Mentira, eu valorizo Eu ensinei os caras a fazer trap Caramba, cara Nossa, eu odeio muito mais eles agora Roubar minha mulher é tudo bem Mas falar que eu não valorizo o trap Que porra é essa, hein Nossa, o negócio não é mim, mim O negócio não é mim Olha ele pilotando Gente, ele não tem carteira de motorista Denuncia ele, por favor Olha isso Olha esse cara Olha esse cara dirigindo Gente, eu acho que não era pra isso acontecer, não Olha esse cara dirigindo É um perigo Scanor Ah lá O outro cara aqui Amigo Que passou pra trás Tudo bem O que aconteceu? É Eu perdi o controle no direção Eu perdi o controle no direção Um pouquinho nada Ele nem tem carteira, esse cara Mas, nossa Scanor Por que que você tá Tá tão quente? Nossa, você tá forte, Scanor, hein Nossa É A vitamina D da praia É melhor do que do nosso reino Eu tô meio É a praia do rio Nossa, mas então É muito calor É muito calor É muito calor Tá com fogo no rabo, né Eu sou o próprio O rabo Tá com fogo no rabo Scanor, tá com fogo no rabo Nossa, mas isso aqui é o que? É bebidas desse lugar? Nossa Parece bom Olha, tem lin Tem lin O problema é que eu tava pequeno Olha o roxo ali É lin, gente Eu tomo Eu sou louco Gente, você fica grandão Tem que ficar agachadinho aí, né Parece que tava cagando É, fica complicado O ruim aqui também Que é de dia até melhor Ficar assim Porque aqui é meio perigoso A galera usa esses negócios Essas varinhas mágicas de fogo aqui É essa aqui? Varinha mágica? Que isso? É uma arma Eu conheço de armas Esse aqui pode ficar andando aqui com isso? Esse é uma boa Acostumando a gente ser uma galera de trás daquele prédio ali Com isso na mão, pegando a galera na rua É minha gang É minha gang É minha filial Lá no Rio Tamo junto Eu recomendo pra você Essa aqui, essa é a primeira aqui Isso aqui deixa o cara legal Esse daí não parece boa não, gente Deve ser tipo as bebidas do meu bar São forte, viu Não, mas tem cara de você Diz que é Parecer Deixa eu ver um pouquinho, calma Que isso? O King não era A urina do meu gato tem o meu sabor Nossa, mas você bebe a urina do seu gato Eu pensei que você tinha um cachorro Esse cara é louco Que bom que ele parou de fazer trepe Eu prefiro essa aqui, verdinha Inclusive, paga nóis Obrigado Essa aí é boa, hein Paga nóis Paga nóis Ah, isso aí Negócio Paga nóis É um saborzinho brasileiro Vamos pagar, hein Esse aqui é o sabor desse lugar aqui Hum, sabor brasileiro esse É, sabor desse lugar Hum Hum É, tá que gostosinho, hein Mas, ô Scano É doce Você me chamou pra esse lugar aqui Pra esse país aqui Porque você falou que é o melhor país do pagode É verdade isso? Olha isso Isso, isso Lembra que a gente tinha conversado pra sair desse negócio de trepe aí e começar o pagode? Eu acho que o pagode faz mais sucesso Ó, tá vendo? Vocês estão vendo que eles estão começando o ataque Não sei nem por que que a gente entrou pra capeta gang Nossa, tem que entrar pro pagode gang A capeta gang é o drip, Scano Ele não entende, meu Deus A gente tem que pensar no novo nome melhor que pagode gang Sol do pagode Sol do pagode? Sol do pagode? Não parece Sol do pagode é bom E prefira a capeta gang Vou fazer a diz, hein Vou fazer Já tô avisando Parece que ela é torta Ó, Jablani Você pode ver que ela tá totalmente torta Que isso? Tudo que é isso? Scano é meio grande, né, gente? Eu vim pra fora Vamos sentar na mesa Nossa, você pode sentar na terra o ninja Nossa A mesinha é um pouquinho pequena Só acha que a cadeira Como é que sua cadeira aguenta Scano Eu queria te mostrar um negócio novo Que eu aprendi a fazer Você aprendeu a fazer? Eu aprendi Quem te ensinou? Quem foi que me ensinou? Foi o Gloquinha Aquele filho da puta A outra fada Aquela fada? É a outra fada Ele tá se juntando com as fadas, hein Não tô gostando disso Eu vou bater em todas as fadas que eu vejo pela frente Ele é da capeta gang Ele é da capeta gang E pior Ele é uma Bim da capeta gang Ele é Ele era também Porque agora se eu descobrir que tá envolvido Vou bater e vou banir da capeta gang Não quero saber Então, Scano, vem o banheirinho comigo pra eu te mostrar? Ih, chamou o Scano pro banheirinho Esse cara não bate bem O que você quer me mostrar no banheiro, hein? Tá vendo? Ele pega mal Seu Scano É, é, é Pega mal, pega mal um pouco Tá bem É meio estranho mesmo Ô, grande Scano Mas fica tranquilo É só ir no banheiro que eu vou tirar minha roupa Aí... Que isso? Mas você precisa tirar a roupa, King Sim Eu acho que vai pegar mal um cara do meu porte Entrando no banheiro com... Vai pegar mal, Scano Não, mas tá tudo bem Vamos Gente, eu tenho que convencer o Scano a ficar do meu lado Olha o tamanho desse cara Seria um problema ele ficar tocando pagode Eu acho que sou meio apreensivo, mas vamos Ele tem que ser gangsta Ele tem que ser gangsta Bora, vamos lá, vamos lá É pra lá o banheiro, Scano Você que trabalha aqui? É aqui, ó Opa Tá meio duro o Scano, né? Tá parecendo um boneco Opa Nossa, o subterrâneo Nossa, mas como é que passa isso aqui? É só pular? É só pular Nossa, Scano Não precisava de quebrar o negócio, velho É... Eu sou Scano Véi, ainda, ó Ô, que isso? O King entrando no banheiro masculino? Tá errado isso aí O Scano tudo bem, mas o King não O King tem que ir pro feminino Filha da puta de câmera do demônio, mano Nossa senhora Ai, que ódio que eu tenho nessa câmera Que voz é essa? Eu nunca tinha escutado essa voz dele Gente Eu juro que eu não conheço o cara Que isso? Nossa, esse aqui ficou pagodeiro mesmo, hein Nossa, King Que isso? Por que que o Scano tá de top? Você viu? Coisa incrível As suas asas cresceram Olha, minhas asinhas Agora tem asinhas Olha asinhas dele Agora tem asinhas Que me churuca Agora tem asinhas Agora eu sou uma fadinha Nossa, tá parecendo mais uma mariposa Agora eu sou uma fada mesmo Safada 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 aí é você? Safada? Safada? Safadinha agora Agora a gente pode ser Estou de pagode E eu já escrevi a nossa primeira música Escreveu? Nossa, incrível Já? O nome dela é Mostando a minha pingola pra você Verdade Vai dar errado Ele não vai dar certo no pagode com essa música não Porque a Diane me magoou muito A Diane Ela vai casar com o Zelda Eu ouvi falar É É, ela ia, né? É Eu sou o Scano Ela ia Você acha que a gente pode impedir eles? Ah, claro que sim É Então Se não fosse o Scano Você não teria conseguido, King Mas antes Deixa eu lavar minha mão Porque Eu acabei de pegar Na minha pingolinha mijada Mas agora é pra poder Pelo menos ele é higiênico Vai soltando essa letra Com o amigo King Mas vai mandando o pagode pra você O Scano está aqui Andando a rima Vamos no pagode Vamos na pingolha O Scano e com o King Eu vou na pingolha Ai, como dói Ai, dói No meu coração De trapper Ai Ai, tira isso Eu tenho criança chorando Corta Nossa senhora Nossa senhora, hein, gente Pra mim a pior parte do vídeo Não foi nem ele falando Que vai impedir meu casamento É mais Por ele estar Com essa história aí De pagode É Eu não Ó Eu só quero dizer uma coisa O King tudo bem Eu nunca gostei muito dele mesmo Eu sempre achei ele uma fadinha Uma borboletinha qualquer Mas o Scano não Eu vou recuperar o Scano E ele vai entrar na Capeta Gang de novo Eu vou oferecer dinheiro E mulheres Fama E sol E salgado Ele gosta de Bricasseio É isso, gente Eu tô um pouco perdido Porque, né Se eu tivesse visto esse vídeo antes Eu tinha conseguido Casar com a Diane Maldito King Desgraçado Mas ele só conseguiu por causa do Scanor Eu vou recuperar o Scanor Tá bom, gente? É visto aí Que eles que tão de trairagem comigo E que eu sou do bem Eu sou o certo dessa história Tá bom? Um abraço Vai ter volta, hein, King Vou te pegar Te dar um tiro Falou! Falou!